E aí rapaziada, videozinho hoje com a Step 3, uma cera líquida da Dimension Car Care. Toque suave, brilho intenso e hidro-repelência. Serinha que eu peguei lá na WCF, vamos fazer o teste aqui pra vocês. Já apliquei na parte de cima, vou aplicar na parte de baixo, vou mostrar pra vocês que a aplicação é bem simples. Paninho de microfibra já tá no jeito, e é isso aí, já deixa seu like. E aí rapaziada, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pra você, começando mais um conteúdo aqui no canal. Fábio Estética de Motos, canal pra você que é apaixonado por motos, canal pra você que é apaixonado por estética automotiva. Estamos aqui hoje com esse primeiro produto da linha da Dimension Car Care, acho que é isso que é assim que fala, né? Dimension Car Care, Step 3, uma tecnologia alemã. Pessoal, essa cera ficou disponível lá na WCF, chegou agora lá a linha, falei, vou testar algum produto pra já trazer pra vocês. Lembrar do cupom FAB5 pra vocês adquirirem os produtos aqui em São José do Rio Preto, na loja deles, ou no site, link tá na descrição, eles enviam pra todo o Brasil, tá bom? Você vai poder adquirir essa cera, entre outras, e receber aí na sua casa com o cupom FAB5. Vamos lá, a aplicação dela não tem erro, cera líquida com a aplicação mais fácil, impossível. Você vai entregar hidrorreferência, vai entregar brilho pro seu cliente. A gente tá aqui com uma moto clara, não vai conseguir, talvez, ver muita diferença de brilho, mas o que eu posso falar pra vocês? O toque suave que ela já deu na parte de cima onde eu apliquei, eu gostei bastante. E a aplicação não tem erro, ó, vou fazer uma borrifada do produto aqui, ó. Dei essa borrifada, pessoal, a gente já vai espalhar ela na peça. Espalhou aqui com o lado do pano, ó, espalhei com o lado, vou só virar ele aqui, um lado um pouco mais seco, e vou fazer o lustro dele. Peguei pra fazer o lustro aqui, ó, eu já tô sentindo um toque aveludado, já senti um toque bem diferente. Não tem erro, pessoal, olha a agilidade de uma cera líquida. É simplesmente borrifar a peça, vai pegar o lado úmido que você já espalhou, vai espalhar o produto, depois você vai pegar o lado mais seco e vai fazer o lustro. Nossa, você vai sentir o toque aveludado na hora, gostei bastante, viu, pessoal? Vamos testar a repelência dela agora. Não testei ainda a repelência, o teste de repelência vai ser junto com vocês, tá bom? Vou terminar de aplicar aqui na moto, parte lá de cima eu já apliquei primeiro, já tá secando faz mais tempo. Vou terminar de fazer a aplicação e depois eu venho mostrando pra vocês toda a parte de repelência dela. Bom, vamos lá, meus amigos, finalizei a aplicação aqui na BIS, vou mostrar a repelência pra vocês, tá aqui o nosso potinho clássico com água e vamos lá, vamos fazer a aplicação aqui pra vocês verem a repelência dela. Repelência até que bacana, a gota não é tão hidrofóbica, né? A gota não tem aquela gota tão redondinha, né? Aquele poder de hidrofobia, mas a repelência tá aí, ó. Vocês podem ver que a água tá escorrendo super fácil e ela não tá ficando tão arrastada. Mas tá sim com uma repelência, beleza? Pessoal, essa cera aqui, proteção de até 90 dias, claro que descontaminando a pintura, né? Fazendo todo o processo de limpeza. Nesse caso eu não descontaminei a pintura, tá bom? Vou até secar aqui e depois eu vou reaplicar a cera pra entregar pra cliente. Mas eles estão falando que a cera tem proteção de até 90 dias, tá bom? Bom, rapaziada, mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo com a cera líquida finalizadora da Dimension, tá? Primeira vez que eu tô utilizando a linha deles. Quero ver se eu vou trazer outros produtos também aqui pra vocês. A linha deles bem completa, tem muita opção de produto pra gente testar. Se vocês quiserem ver outros produtos, deixa aí no comentário também a linha que você quer ver, o produto que você quer ver aqui no canal. Tamo aí rumo a 50 mil inscritos. Então, meu, deixa seu like. Se você não é inscrito do canal, se inscreve. Compartilha um vídeo pro algum amigo aí. Fala, se inscreve no canal do Fab. Vamos rumo a 50k, demorou? Obrigado pela sua companhia até aqui e até o próximo conteúdo. Tamo junto. Tchau.